Maluxira, Padre Francisco Tavares, racconto na peregrinação em Raimundo. Obrigada, Bara Pabelo, apresentadora em Estúdio Central Caicoli, Dili. Telespetadores, rádio na televisão Timor-Leste, ou Rasne Daudão, a minha residência, Palpaço Dili. Ato informa, baita boa tira, relaciona-se com a tebia, Padre Francisco Tavares, na Bema Corrasne Daudão, a tua residência, Palpaço Dili. E telespetadores, rádio na televisão Timor-Leste, Matibian, Padre Francisco Tavares, a Coutúnia Is e a Orra Estúco Lima, e o Hospital Nacional Guido Valadares. Informação, Bema, que há acesso à família Matibian, antes de sofrer morrer, estruc, no diabetes, a família loriqueira, desbarra o tratamento, no saúde, recupera ricas. A Coutúnia Is e a Orra Estúco Lima, e o Hospital Nacional Guido Valadares, a Coutúnia Is e o Seminário Nossa Senhora de Fátima Balidi, a Orra Estúco Lima, a madrugada de ter. A Coutúnia Is e o Seminário Is e o Hospital Nacional Guido Valadares, o tratamento intensivo, mas a Coutúnia Is e a Orra Estúco Lima, a Coutúnia Is e o Hospital Nacional Guido Valadares. E os telespectadores, ambiente geral e a residência palpaço de li, serão na comunidade religiosa, seminarista sirã, incluindo os titulares no órgão soberano sirã, marcando a presença, e a Coutúnia Is e o Hospital Nacional Guido Valadares. E os telespectadores rádio na televisão Timor-Leste, informação de uma caminha acesso, com a família Matebian, padre Francisco Tavares, Matebian, depois de ir à residência palpaço, sei Lori Bahia, a Seminário Nossa Senhora de Fátima Balidi, antes de ir à residência palpaço, As perguntas no telespectadores, rádio e televisão Timor-Leste, dêem uma informação para a Mirilata Baita Boatira e a residência Palpasudili relaciona o padre Francisco Tavares Nibimac, ou em Loron, a Couto Niais. Dêem uma informação para o Palpasudili, a Ostefane Salsinha e o Gaiu, filha e a subestudio central Caicoli, dele. Dêem uma informação para a Mirilata Baita Boatira.